Eu vou falar pra surtada Que o menor venceu na vida Hoje é outras paradas Entre becos e vielas Várias noites viradas E hoje nós conta forte Com orgulho nós fala Só uma joia rara E várias fitas nós passou Mas graças a Deus Hoje ele abençoou Quem diria nós Por ganho de robô E vários tratou E pra quem julgou É tal que eu vou montar Naquela meia roteira E vou acelerar Com a meia na canela Só pra chavear Lembrei daquela fase ruim Que passou E resolvi que eu Eu não vou mais chorar Vou sem cap no grau Pros becos de Itá Vou passando de giro Com a onda pro ar E na minha garupa Eu vou botar maluco Que no pião tu chá Eu vou montar Eu vou montar Naquela meia roteira E vou acelerar Com a meia na canela Só pra chavear Lembrei daquela fase ruim Que passou E resolvi que eu Eu não vou mais chorar Vou sem cap no grau Pros becos de Itá Vou passando de giro Com a onda pro ar E na minha garupa Eu vou botar maluco E no pião tu chá E no pião tu chá So So